A justiça catarinense condenou um homem a 44 anos de prisão pela morte do filho, um bebê de um ano e 11 meses. De acordo com o TJ, o menino foi levado ao hospital em estado grave, com lesões pelo corpo e na cabeça. Ele morreu horas depois. A causa da morte foi traumatismo craniano, edema e hemorragia cerebral. O bebê também apresentava desidratação e desnutrição. E a família de um aluno autista será indenizada pelo governo do Distrito Federal por causa de maus tratos numa escola pública. Professoras usavam linguagem agressiva, gritos, ameaças, castigos e humilhações contra as crianças. Embora o governo tenha argumentado que os termos usados pelas profissionais não eram dirigidos ao aluno autista, o DF terá de pagar R$ 30 mil de indenização. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça agora fica por aqui.